Pessoal, hoje a gente vai tentar trazer um vídeo pra vocês, mostrando aqui uma dúvida que o pessoal me pergunta com relação a como é que faz pra parar o giro do cabeçote. Então, o cabeçote tá, ó, tá balançando, tá? Vou dar um giro rápido aqui. Vou parar. Pronto, o cabeçote tá balançando. Como é que eu faço, ó? Quando ele chega no meio ali, ó, você dá um toquezinho pro lado que ele tá e ele já para. Se eu tiver balançando pro outro lado, que é o caso aqui, ó, então, vou balançar. O que que acontece? Eu dou um toquezinho nele, ó, pro lado contrário, pro lado que ele tá balançando, ele já vai parar. Então, pra poder parar o balanço do cabeçote, tá? No caso aqui, balança aqui na hora que você tá processando, tá bom? Então, tô lá processando, o cabeçote tá balançando, ó, já parou, tá balançando lá, ó. O que que você faz, ó? Dá um toquezinho, ó. Pronto, o cabeçote parou, tá vendo? Você consegue pegar o juiztique, minha mão lá, ó. Ó o cabeçote balançando de novo. Dá um toque, ó. Dá um toque, ele já para. Tá balançando pro outro lado, pessoal. Ó, ó, o que acontece, ó, quando ele chegar no centro, você acompanha com o giro, o cabeçote vai parar o movimento. Então, ó, tá vendo? Balançando, ó, chegou no centro, acompanha. Pronto, parou o movimento do cabeçote. É assim que você resolve aí a questão do cabeçote tá balançando. Tá balançando.